Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está com Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus. Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, Eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da Salvação Na bendita que Jesus vai fazendo a sua caminhada para dar a vida por todos nós porque é isso que Jesus na verdade ele está fazendo Os fariseus daquele tempo como os outros também as outras autoridades religiosas elas também vão tomando uma atitude em relação a Jesus eles vão sempre fechando o coração para Jesus Em vez de eles abrirem o coração eles fecham e por fecharem a maldade também vai crescendo dentro deles E aí vai se realizando aquilo que Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus nem todo aquele que diz É importante notar que o bem ele precisa ser feito sempre Nunca há o mal Sempre o bem O bem precisa ser realizado Mesmo que diante daquela atitude ou daquela situação nós não entendamos mas o bem deve ser feito Mas olha bem para esses homens Jesus conhecendo o coração deles Porque o coração deles estava cheio de maldade E também porque eles não queriam aceitar Jesus como o Messias Jesus vê que o coração deles estava cheio de maldade Então diante daquele homem de mão seca Sendo sábado, domingo, terça, quarta, quinta-feira Se o bem precisaria ser feito Então Jesus disse Eu vou fazer o bem E eles estavam preocupados com a lei Por causa do sábado Colocaram na cabeça Que o sábado precisaria ser cumprido E o cumprir o sábado Tinha que rezar Mas veja Era uma oração que não tinha Conexão nenhuma com a vida A nossa vida com Deus Ela precisa ter uma relação muito grande Com o bem que deve ser feito Nunca no coração do homem Um homem que reza Um homem que tem uma vida com Deus De missa, de área e tudo mais Ele pode ter um coração maldoso O coração dele deve ser sempre bondoso Nunca pode reinar a maldade Mas veja Mas veja a atitude deles Como Jesus curou aquele homem no dia de sábado Eles achavam que não deveria curar Então Eles resolvem agora Matar Olha, o coração deles Estava cheio de raiva Aqui está dizendo Eles ficaram com muita raiva Porque Jesus fez aquele bem E depois eles tramaram Entre si Como eles deveriam Matar Jesus Dá pra entender Uma pessoa que se diz ser de Deus E tramar o mal para o outro Felizmente na igreja Está cheia de pessoas assim Em vez de crescer na santidade Deseja a maldade Em vez de desejar a conversão Deseja que o mal seja feito Por exemplo, né Vou falar de mim Não é muito bom eu ficar falando, né Somente das coisas boas Que acontecem comigo Porque isso não ajuda na minha conversão Porque quanto mais eu fico me exibindo E me mostrando que eu sou o bonzão Aí isso vai se tornando orgulho Dentro de mim, né Geralmente as pessoas Elas gostam de falar somente As coisas que elas acham que são boas, né Até mesmo pra mostrar pro outro Que ele é o bonzão Mas eu sou um pouco discípulo de São Paulo, né É bom mostrar sempre a maldade Pra ver o quanto que eu preciso mudar Eu tenho um senso de justiça muito grande Eu pra mim é assim O que é, é O que não é Não é E na verdade é assim que deve ser, né A justiça é isso O que deve ser Deve ser E o que não deve ser Não deve ser Agora veja O senso de justiça Que se torna uma injustiça em mim Que acaba se tornando uma maldade Uma pessoa vem e falou bem assim pra mim Padre, eu conheço uma mulher É mãe Olha, uma mãe Eu aprendi na minha casa Que os pais Pelo menos eu via isso com os meus pais O melhor para os filhos E vamos dizer assim O pior para os pais Os pais, eles devem Fazer de tudo Para que para os filhos Seja o melhor E pra eles não Então se eles tiverem Que deixar De comer O melhor Para que os seus filhos Comam o melhor Eles deixam de comer Por exemplo, lá em casa Minha mãe fazia isso, né Família de pobre Então eu via A minha mãe sempre Deixava Ali Da carne, né Aquelas coisas O pedaço O pior era pra ela Mas o melhor Era pra nós E é óbvio Isso é justo Que seja assim Aí Me falam que Essa mãe Muito vaidosa Sempre se aparecendo Como Uma pessoa De situação financeira Muito boa Toda maquiada Sapato da moda Roupa da moda E os filhos Na miséria Mal Mal Um chinelo No pé Ah O meu senso De justiça Fala em cima A primeira coisa Que vem Cai um raio Do céu Na cabeça Dessa mulher É assim A maldade Tá vendo Maldade Sabe o que é que Deveria existir Dentro do meu coração Numa situação Dessa Era Senhor Converte o coração Dessa mãe Muda Ela precisa entender Que não pode ser Assim Muda o coração Dessa mulher Porque eu sei Senhor Como o Senhor É justo Porque Deus tem A justiça divina Que vai Acontecer Depois Que nós Morrermos É óbvio Que essa mulher Não vai se salvar Porque ela não Tá cumprindo A missão dela De mãe Porque O quarto Mandamento Existem os Deveres dos Pais Para com os Filhos E os Deveres dos Filhos Para com os Pais As vezes Nós observamos Somente os Deveres dos Filhos Para com os Pais Mas existe Dos pais Também Para com Seus Filhos Imaginem É uma Injustiça E se Essa mulher Ela continua Desse jeito Ela toda Emperequetada Toda Bonitona Os filhos Tudo na Miséria Vocês acham Que uma mulher Dessa Vai se Salvar Não vai E no meu Coração Não pode Existir O desejo De que O mal Aconteça Na vida Dessa Mulher No meu Coração Eu que Me acho Até um Homem De Deus É como Os fariseus Mostra Assim por Fora Tudo Bonitinho Mas Olha ele Coração Maldoso Então nesse caminho De santidade Que eu estou Fazendo E você Também Precisa Existir Esse desejo Senhor Tenha misericórdia Dessa pessoa Porque o Senhor Não quer A morte Do pecador Mas que ele Viva É nesse sentido Que está Está vendo Deus não quer A morte Do pecador Porque A morte Do pecador Nessa ação De não Mudar De vida A morte Do pecador É a morte Mesmo É a morte Eterna Deus não Quer a morte Eterna Ele quer Que o pecador Se arrependa Do seu pecado Ou seja Mude de vida Para se salvar É igual Santa Terezinha No tempo Dela Né Um homem Lá na França Fez um grande Mal Com uma criança Está vendo Que a pedofilia Já vem De muitos anos Aí causa Lá Faz o mal Com uma Menininha E ele Foi condenado A morte Enquanto A França Toda Com ódio No coração Com senso De justiça Está vendo Essa justiça Com Com aspas Mata Mata Mesmo Esse homem Lá No Carmelo Santa Terezinha Pedia Senhor Que ele Se converta Ele não Pode morrer Com essa Maldade No coração Que ele Mude Senhor E ela Naquela Angústia Porque ele Ia morrer Mesmo Não tinha Mais jeito Já tinha sido Condenado A morte Eu imagino Que muitos Franceses Poderiam Estar dizendo Assim Que ele Vá para o Inferno E Santa Terezinha Estava dizendo Senhor Que ele Se converta Que ele Demonstre Apenas Dá-me Essa graça De saber Que esse Homem Pelo menos Se salvou Naquele Tempo Quando As pessoas Eram Condenadas A morte O sacerdote Ia lá Para Dar Atender A confissão Daquela Pessoa Ele ia morrer Mesmo Mas pelo menos Para salvar A alma Da pessoa O sacerdote Ia Para ver A demonstração De arrependimento Se a pessoa Queria se confessar Naquele último Momento Pedir perdão A Deus Pela maldade Feita Porque ele Fez a maldade Tinha que pagar Humanamente Tinha Não sei se Tinha Seca ou a morte Mas Então o sacerdote Ia Então ele Não queria Saber do sacerdote Mas no último Momento Ele pediu Para beijar O crucifixo Aí deram O crucifixo E ele beijou Aí Santa Terezinha Ficou Aliviada Se ele Beijou O crucifixo Provavelmente Ele se arrependeu Então Ele ganhou A salvação Claro que vai Passar pelo purgatório Viu meus irmãos Não é assim Se converteu Ali no último momento E já vai direto Para o céu Não Tem que passar Pelo purgatório Precisa pagar Pelo mal feito Mas como se arrependeu Está salvo Mas vai pagar Mas vai pagar Ainda no purgatório Então eu pergunto Para você Você que se diz Muito religioso Missa diária Reza seu texto Leia a palavra De Deus Faz a quaresma De São Miguel E todas as quaresmas Que aparecerem Diante da maldade Do homem Qual é a sua Atitude Senhor Converte-se Esse coração Tão mal Ou é do tipo Daquele que diz Cai a fogo Do céu E destrua Esse homem Que é tão mal Porque quando Deus Ele manda Jesus Para nos salvar Era por causa Da nossa maldade Nós precisaríamos Do inferno Como recompensa Por causa Da nossa maldade Aí Deus Ele dá mais uma chance Ele envia Jesus Para que através Dos seus sofrimentos Do seu sacrifício Nós pudéssemos Não agora Somente nos salvar Mas vivermos Também com Deus Essa é a lógica De Deus A lógica De Deus Não é a vingança Mas se o homem Morre com A vingança Aí agora A justiça divina E não venham Comparar a justiça divina Com a nossa Porque a justiça divina É a divina A justiça divina Depois sim Porque Deus Deixa bem claro Aquele que não se converte Aquele que não muda De vida Vai perecer sim No dia do juízo Daquela pessoa Diante de Deus Ela vai ser condenada Ao inferno Mas nós Não podemos Desejar Nunca Que o outro Vá para o inferno Mas tem pessoas Que não se converte Não mudam de vida E estão caminhando Infelizmente Irão Por não ter querido Se converter E assim era o coração Dos fariseus Então Se achavam Tão de Deus Mas tramaram Matar o filho De Deus Então se eles Tramaram Matar Jesus Quantos Que não foram mortos Pelas mãos deles Quantos Que devoção Foi essa Que amor A Deus Foi esse A justiça Com isso Eu não estou dizendo Que uma pessoa Que praticou o mal Ela não deva Pagar A pessoa Que fez o mal Ela tem que ser Presa Dependendo Da maldade Que ela fez Porque seria Injusto Uma pessoa Fazer o mal Para o outro E andar por aí Numa boa Ele vai matar um E depois É absorvido Ele tem que ser preso Agora Para o inferno Ele não pode ir E aí nós temos Que pedir Senhor Que lá na prisão Esse homem Tão mal Que merece Estar preso Pela maldade dele Que ele se converta Que ele não saia Do presídio Pior Do que Ele entrou Que ele se converta Que ele mude De vida Que ele pague Aqui Para não pagar lá Que ele se salve Pronto Aqui eu termino Mais uma vez Perguntando a você E perguntando a mim Como é que está o seu coração Diante da maldade Do homem Você e eu Você e eu Que podemos lhe dizer Que somos Tão Religiosos Dá pena Você vê o outro Caminhando Para o precipício E ele não quer mudar E pior ainda Quando se mostra Muito religioso Tudo Para mim Para mim Tudo Para mim Não falta Nada Mas para o outro Nunca tem Nunca tem Para o outro Mas para mim Tem tudo Como é que se tem Para mim E não tem Para o outro Isso é maldade E no senso De justiça Eu tenho que pedir Senhor Que se converta Que mude de vida Que seja Sensato Que seja Sensata Que essa mãe Mude de vida Que essa mãe Entenda O compromisso Que ela tem Com os seus filhos O melhor Para os filhos E o pior Para mim O melhor Para os meus filhos E o melhor Para mim Nunca o melhor Para mim E o pior Para os meus filhos Que Deus nos socorra E nos ajude No caminho Da santidade Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play